Bom dia, estamos de regresso com o Minuto Mingo deste domingo. A manchete do seu diário Domingo de hoje viaja até à região, nomeadamente até Ponte de Lima, onde a tradição preserva a identidade do Mino. O centro histórico da Vila de Ponte de Lima encheu-se ontem de milhares de pessoas que ali se juntaram para assistir a um dos mais belos desfiles etnográficos de que há memória, inserido nas Feiras Novas 2023. Este ano o cortejo foi abrilhantado pela presença da Ministra da Agricultura, que não assistiu apenas ao desfile, mas também conversou com os figurantes, provou as iguarias da terra e até dançou. O segundo grande destaque vai, inevitavelmente, para o Sporting de Braga, que venceu o Moreirense num triunfo sofrido. Foi um derby de intensidade máxima, que teve condimentos para um bom desafio de futebol e que marcou por ser algo cruel para o Moreirense, mas também muito moralizador para os guerreiros do Minho, que acreditaram até ao fim, vencendo por três bolas a duas. Fazemos um último destaque para a homenagem ao benfeitor Júlio Lima. O filantropo e benemérito foi homenageado este sábado pelo impacto que teve no desenvolvimento da cidade durante a cerimónia, a recuperação e preservação do Palaceto Júlio Lima foi um dos temas que reuniu o consenso de representantes do município, da junta de freguesia, de políticos, amigos e familiares do benfeitor. Despedimos-nos com votos de um ótimo domingo, neste que é o último dia da noite branca. Não deixe-se por isso de aproveitar as últimas atividades do programa. Até amanhã, se Deus quiser.